Recebi essa mensagem de uma seguidora querida lá no Instagram e eu falei, bora gravar dois vídeos? Esse primeiro vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre a minha panela que eu batizei pelo nome Isaura, sim, senhores. E o outro vídeo eu vou mostrar pra vocês sobre o ponto correto de recheio, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Essa minha panela, gente, é da marca Saru, tá bom? Eu vou falar pra vocês que foi a melhor compra que eu já fiz aqui na minha confeitaria, porque de fato é uma funcionária que a gente paga só uma vez e depois só coloca ela pra trabalhar pra sempre, entendeu? E me ajuda muito aqui na minha produção, vocês não têm ideia. Se eu soubesse, gente, que me ajudaria tanto, eu já teria juntado meu din-din, né? E teria comprado muito tempo atrás. E aí, neste momento, gente, eu tô montando a raquete dela, tá bom? Que é na parte de baixo aí, é uma espátula de silicone que vai fazer todo o processo de movimentação, não deixando o nosso recheio queimar, tá bom? E eu tô montando. Por quê, gente? Toda vez que eu utilizo para mexer recheios, eu tenho que desmontar, lavar pecinha por pecinha, porque fica cheio de recheio, né? Coloco na água quente, tudo direitinho, e depois venho fazendo o processo da montagem aí, dessa forma que vocês estão vendo. É interessante notar, gente, que uma parte da espátula de silicone fica de um lado e a outra parte fica do outro, tá bom? Pra quando vocês fazerem a montagem e não saber qual é a direção, tem que ficar exatamente essa direção pra ficar tudo certinho ali na hora de tá mexendo os recheios, tá certo? Essa parte aí que eu tô pegando é a máquina, é o motor, né? Que faz girar mesmo a raquete que fica na parte de baixo, tá bom? Como que eu faço a montagem? É dessa forma, gente. Ela é super encaixável ali e depois eu venho com duas pecinhas rosqueando e fica super firme, tá bom? Essa panela aí é uma panela de 10 litros e ela mexe aproximadamente aí 5 receitas. 5 caixinhas de leite condensado e 5 caixinhas de creme de leite, tá? Mas eu já confesso, falando pra vocês, gente, que eu já cheguei a mexer 8 receitas aí nessa panela e deu super certo. A diferença é que ela demora muito mais, tá? Pra chegar o ponto do recheio. Aí eu tô mostrando pra vocês que tem o Volts, que foi opcional ali na compra, tá? O cabo ali da tomada, gente, é super curto. Eu tive que fazer a adaptação aqui na minha cozinha, tá? Usando extensão e tudo mais. Essas pecinhas aí que eu tô mostrando pra vocês é onde segura a máquina com a panela, tá? Se não tiver essas pecinhas, gente, é sem chance. Não tem como esse motor ficar aí preso na própria panela. A panela é maravilhosa de bom. Vocês sabem, gente, não sei se vocês todos sabem, mas o alumínio, a panela, o material interfere muito no resultado aí dos seus recheios, tá? E o material dessa panela é perfeita mesmo, tá bom? E é isso, gente. Mostrei pra vocês aí a velocidade, que tem 30 velocidades. É muito, muito bom e super recomendo.